Conhece todos os meus segredos É com você que o amor é intenso É com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanheço o dia Me faz sentir fora do normal É por você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nossa mão foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nossa mão foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu É por você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nossa mão foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nossa mão foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto Eu te preciso e quero ter você por perto Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor sou eu É a minha vida e seu amor sou eu E seu amor sou eu